A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, proibiu na última semana o corte de energia elétrica de famílias de baixa renda por falta de pagamentos. A medida valerá até 30 de junho. A agência também proibiu o cancelamento da tarifa social de quem atualmente tem o benefício. Em Rondônia, a Energisa informou que já está ciente do cumprimento da medida. Segundo a Energisa, para se cadastrar na tarifa social, o cliente titular pode entrar em contato com os canais digitais de atendimento, como o WhatsApp GISA, 69-993-58-9673, ou ir até uma agência de atendimento. Para o cadastro é necessário apresentar CPF, documento de identificação oficial com foto, ou ainda o RANI, no caso, indígenas. Também é necessário informar o código da unidade consumidora a ser beneficiada, o número de identificação social, ou no caso, o recebimento do benefício de prestação continuada, o número do benefício e o relatório e atestado médico. No estado, o número de inscritos na tarifa social saltou de 31 mil para 93 mil nos dois últimos anos, sendo que 7 em cada 10 beneficiárias em Rondônia são mulheres. As mulheres são 70% dos inscritos no cadastro da tarifa social de energia elétrica em Rondônia. A situação espelha a vulnerabilidade social desse grupo, que enfrenta desafios diários para cuidar das famílias e ficou ainda mais vulnerável na pandemia do Covid-19.